Mano, tivemos vários, vários subs na live de hoje, Cezão. Tem o Fabrício, o Poli, o Pandinha, o Kugu. Vou jogar o Seven Days hoje? Você acha que não? Eu instalei ele hoje. Instalei ele. Eu comecei a jogar uma vez aquele jogo e nunca mais joguei. E hoje, no. O Jokolops, o que é um Jokolops? O Poli é o Sonic, é um Poli ali. Tem o Savelio também, o Sarab hoje. Mastery, o que é Mastery? Não sei. Desbloqueei a Infester Max, man. Vai ver o 8. Bom, eu te asfixia. Agora tem o Pernal de Jacaré. O que eles consideram como Lever Action? Será que é essa arma de Lever Action? Ah, acho que é assim. Não é. Ué. E agora, hein? Dá pra carregar atrás do gatilho ali, que tem uma alavanca, sabe? Eu não sei se essa aí é assim. Aí você tá com a alavanca pra frente, assim. É o Winchester, essa aqui. Winchester. O Winfield. Dá pra ver na mão dela, aí, quer ver. O Winfield. Essa daí é? Parece que é. Parece que é, né? É, sim, é, sim. Meu cara não gosta de ficar de frente. Ele quase fica só de lado. Não tem porquê. Ele só fica assim, ó. Ele volta, né? Ele volta. Essa é a pose central dele. Hã? Ele não quer ficar de lado de frente. Um bloco de fogo grego. O líquido famável não recebe de vida. As chamas penduram até na superfície d'água. Eu falei o fogo grego, sabia que é um fogo que nunca apaga, né? O jogo lopes. O jogo lopes. A coisa de médico vai dizer que significa, tipo, um estouro de um dique de água. Um estouro. Um estouro de um dique de água semi-congelada. O que é um jogo lopes? Você falou alguma coisa no jogo? O que aconteceu? Quando eu vi. Jogo lopes. O que é isso? Jogo lopes. Jogo lopes. Jogo lopes. Não sei. Pau de dinamite. Ah, estouro de subs. Putz, pode crer. Sou meio burra às vezes, né? Ah, peguei do cara de dinamite, ó. Ah, peraí. Deixa eu colocar uma... Tem uma faca que serve de soqueira aqui. O melhor do que essa soqueira minha. Coloquei 700 mil itens. Flashball. Flashball. Eu tenho que terminar o Punch Club. Eu tenho que terminar o Punch Club. O que é aquele jogo falando isso? Você der uma olhada de vez em quando? O que é esse jogo Punch Club? Eu não entendi. Porque eu olhei rápido. Muito bom. Tem uma história do jogo, né? Que o teu pai era lutador de boxe. Aí um cara de capa preta mata o seu pai no começo do jogo. Aí depois você começa a treinar, boxe, aí você vê esse cara de capa preta, aí os caras falam que ele recruta os melhores lutadores para uma ilha, fazer um campeonato em uma ilha, sei lá o quê. Aí você vai treinando o teu boneco para tentar chegar nesse cara, sabe? Para chegar na ilha, para que você tenha que bater nos caras, então. Você é mortal combate, então. É. Espécie. Tipo isso. Mas daí tu luta 2D, tu nem luta. Tu é tudo por... Não, você monta a tua estratégia lá, na tua árvore de talentos, aí o boneco luta automático. Eu tinha um joguinho muito legal que é o do Play 2. É do Play 2? Acho que é do Play 2. É que nocaut... Nocaut... Nocaut, alguma coisa. Round, alguma coisa assim. Knight, alguma coisa assim. É. É... Nocaut, out. Nocaut, out. Knight, né? É. Acho que era o Fight Knight, uma coisa aqui nocaut, uma coisa assim, mano. Nossa, era muito legal, eu gostava de jogar. Eu joguei. Tinha a carreira também, de boxe. Joguei a carreira inteira, joguei um monte. Acho que era o Fight Knight Round 4, um negócio assim. Uma coisa assim, mano. Não lembro, mano. Eu tinha também. Era divertido, nossa. Só sei que... Eu lembro que eu cheguei num cara lá que eu não conseguia ganhar dele, porque ele me dava um soco e me derrubava. Dá pra lutar até com o Muhammad Ali, com o Mike Tyson. Tem o Assassino e o... E aquele outro lá que eu não sei não. Não, eu não quero excluir. Não, não, não. Não, não. Ah, não, não. Eu não sei como que eu dou soco com essa faca de soqueira. B? Não. Não, não. O B ele dá... Debaixo normal. Não, eu tenho que apertar uma vez só. Você acaba dando igual... Carregando. Dragon, do nada, velho. Tô bem aqui, ó. O Dragon, eu mexi pra aumentar o seu áudio lá, mano. Tá no máximo, velho. É o áudio que é baixo mesmo. Vou pegar a pista. Pista daí? Aqui, Jovem. Peguei, Jovem. É do primeiro. É do primeiro, bora. Primeiro é melhor, eu acho. Tem dois piscinhos na frente, deve ser. Cavalo. Não, esse cavalo tá bom aqui. O outro cavalo não. Será que ele tá vivo? Explosão ali pra frente. Cala a boca, o cavalo. Perdoe-me, Luiz Amel, mas... Cavalo morreu. Ô, Dragon, você viu que dó, mano, em Monaco? O... O Leclerc, velho. Eu acho que ele tá aqui na frente. Já tô valindo ele. Mataram. Ele tá aqui na frente, ó. Ó, o Carniceiro tá aqui na direita. Tá indo ao Carniceiro? Vamos lá, vamos lá. O maluco tá aqui na frente. O menino que vai rodar esse jogo é uma GTX 660 Ti. Mas não é esse daqui? 660 Ti é uma placa de bem, velho. É, esse jogo que pesa mais é a Engenheira, que é Crytek, né? Melhor jeito. Tem que tirar na esquerda, hein? É, em 7.370, eu acho que a tua roda ali. Assim, talvez não roda confortavelmente, né? É, o Dragon, o... O Leclerc fez a Polyposition, né? Ele fez a Polyposition. É a primeira vez que um... Que um Monakense, sei lá como que chama, Faz a Polyposition na história da Fórmula 1. Aí, tipo, antes de começar a corrida, Não sei se o Pernavolt tinha que se menta, alguma coisa assim, Deu um problema no carro dele, Na parte esquerda lá da... Daquelas ferragens da roda, sei lá o que era. E a Ferrari não conseguiu arrumar tempo, tá ligado? Aí ele não correu. Ele perdeu a Polyposition. Foda, né, mano? Tipo, o moleque ia fazer história, velho. Se ganhasse, né, claro. Aí o Verstappen ganhou. Meio que deu a lógica, né? Porque o Hamilton... O Hamilton corre... Corre mal. No Monakon. Tira em mim, eu achei. Por que tu que tirou? Não fui eu, não. Eu vim aqui na frente, então. Mas... Se parece, ele é clerker, né, mano? Porque, tipo, é muito difícil ultrapassar em Monakon, mano. Realmente, quem pega a Poly em Monakon... Principalmente ultrapassada, né? Não sei se é que seja uma estratégia cargada, tal. Tem alguém ali na frente, hein? Já vi. Ó lá. Tu viu ele já? Uhum. São dois ou três, né? Ah, tô vendo lá, ó. Lá, tá dois. Lá, tá vendo? Não, eu tô pra baixo da ponte agora. Acertei. Escondeu. Marca de novo. Marca de novo, mas tá... Achei. Lá, tá fugindo. Tá na água. Fugiu. Fugiu pro lado, pra esquerda. Ele tá aqui, mais ou menos. Não sei se eu não consigo ver. Ah, agora eu precisava de uma mira, hein? Tá aqui agora, ó. Quem ganhou, o Verstappen, ó. Tá em primeiro lugar agora. Acho que quatro ou cinco pontos na frente do Rémi. Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Em meio das árvores. Não dá pra ver eles. Pera, eu perdi eles, não vi? Não tem mais que me visar. Tem bicho na água ali. Caralho, agora eu não vejo eles mais. Nossa. Vem mais rápido do que eu esperava, mano. O quê? O cachorro aqui. Ainda bem. Tá difícil levar, né, mano? Não sei se o campo de visão vai dar pra vir ver. Pegaram assassino já. Uhum. Eles tão presos lá. Eles tão encurralados. Acho que sai. Não sai de lá, não. Uns 300 cachorros aqui comigo. Eles tão atrás das árvores. Não dá pra ver. Matou? É, não tô vendo mais ninguém lá. Eles tão atrás das árvores. Deve tá atrás de uma pedra lá. Uma descidinha. Não tem o bicho também, não. Não tenho mira, é foda. Eu não enxergo. Só vi a movimentação de longe. Eles tão lá, ó. Mas você viu agora ou não? Não, mas eles tão lá. Eles pararam lá. Eu não saí daqui. Não tem como eles terem passado. A não ser que eu não consiga ver lá dessa distância. O campo de visão. Ó, tirou? Só eles brigando com o cara. Os caras vêm com pés. Mas... Então eu não vi eles lá. Porque... O campo de visão não apareceu. Pode ser que não sejam eles. Opa, tem alguém andando. Tem. Aqui perto. Opa, tem alguém andando. Opa, tem alguém. Ah, foda. 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 Já dá a puta atirar. Vou pra trás do muro. Não quer dizer quando o saldo fica pendente Na carteira da Steam Mas você reembolsou alguma coisa? Ou você colocou o dinheiro Pendente é que tipo Aqui, aqui Ele vai demorar um pouquinho ainda Pra passar o dinheiro pra você, tá ligado? Dá pra você me salvar, eu tô atrás do muro, escondido Tá na sua direita, na porteira aberta aí Aí, tá por aí Eu tava direto, enquanto ele não chega Agacha, agacha, agacha Pra agachar? Acho que ele levantou pra poder Reviver É, daqui a pouco você recebe ali Não costuma ser uns 48 horas, 72, talvez Porque ela comprou e desistiu do jogo, é isso? Ah, não sei, que jogo você reembolsou ali? Tem menos de duas horas de jogo Senão eles não reembolsou Não reembolsou, já tá pendente Vou parar o meu som? Vou provar Espera acabar essa partida rapidinho Ó, tiro em ti Não Caiu um Tô aproximando aqui Nem o meu som aprovou, desculpa, mano Não, o senhor aproveitou sim Tô aqui perto de mim aqui Putsu, eu tô longe Ô, louco, bicho, de novo, o que é isso? É tu? Não Oi, VD, oi, VD Cadê os caras, velho? Tá pertinho de mim aqui Eu não tô vendo eles Tão na volta, eu acho Caralho, que tenso Tô ficando tenso Tá, os caras estavam lá brigando, né? Eles tão ali, ó Tá vendo? Tem um raio aqui na frente Eu tô ouvindo o passo Direto Passaram pelos cachorros Só que eu não sei onde tá os cachorros Ó, eles tão nos cachorros de novo Tá vendo? Não, não sei o que aconteceu nessa briga Se eles mataram os caras Não sei o que aconteceu também Realmente Se alguém fugiu Eu tô rolando a nave da turma É a folga, né? Tem que dar uma folguinha Não tem como aguentar Agora, se abaixa, eu tenho que dar um tiro aqui Eu tenho que dar um tiro Agora, se abaixa Diz que joga, né? Ó, tá ouvindo direto aqui Onde eles tão, eles filha da puta Tá vendo? Tu que viu? Não Eles tão aqui pertinho de mim Não tô conseguindo ver eles Ah, vi, vi, vi Em cima de um telhado Lá, ó Vai ser foda trocar tiro Eu tô com uma barra de vida menos Eu tô vendo eles, então Não faço nem ideia Tracapando esse tiro aqui É bizarro, vi, vi Isso é online, é online Tipo, a gente tem que matar um boss Achar esse boss Pegar a recompensa dele Pra poder escapar do mapa Tá ligado? Só que nisso tem várias pessoas Tentando fazer o mesmo beat Com a gente Rapaz, amigo Tem uma perdida no telhado agora Não mamou, caralho Como? Que isso Como que não foi a GS Aquilo, gente? Não consegue Desolviu ele Marca ele de novo Se consigo ver Se consigo ver Agora já perdi Mas ele tava pra lá Pra baixo? Pique da AirCob Mais ou menos Aquele jogo lá Pique aquele jogo lá S-Day mesmo Que você tá falando Pô, gamer profissional, né, pô Tá ligado? Você acha que eu não vou saber Um título? Pensa igual, pô Tá louco Só no Andes Skate Nossa, e vedei aquele maluco lá, mano Nossa, não vou nem falar Pra não planar sua opinião aí Né? Às vezes vaza alguma coisa aí Mas tá ligado É tudo que eu tô falando, né? Não é que tem esse igual Cara, tô tenso aqui Eu tô mexendo aqui, mano Os cara apagou ele Caralho Eu tô um pouco tenso aqui Porque eu não vejo ninguém Caralho Isso, sabia que você tinha chegado nesse nível, não A banca tá forte mesmo Não, não sei se tá um cara aqui não Eu tô em cima do telhado O cara tava ali, ó Mas eles podem ir pra extração Que é aquele meu lado Eles tão aqui ainda Eles tão por aqui ainda Cê tá ouvindo? Não, mas o raio tá aí, ó Pra frente Tá perto da fábrica ainda Ah, pode crer O que eu posso fazer de pensar aqui agora? Esse raio? Então, esse raio é onde tá o cara que matou o boss Tá ligado? Bizarro E se eu jogar uma granada lá Fingir que Fingir que eu vi eles Tu viu eles? Aham Eles me viram, na verdade Caralho O maluco espota Fácil, mano Não tomei ninguém Na minha verdade Isso deve ser um merda nesse jogo Porque eu fui espotado muito fácil É, meio que eu fico capeta Tipo assim, a gente tá no apocalipse Capetalipse Estamos todos mortos A gente tem que recuperar a alma desses chefões aqui Pra poder ficar um tempinho a mais vivo Tá ligado? Pra dar uma respirada a mais no purgatório É basicamente isso, jo Vamos morrer direto Mas de susto A ficar desse bicho Tipo assim, eu sou meio acostumado Jogar essas paradas Eu tomo esses papões de jogo Ah, os cachorros eram aqui Que eles estavam Os caras parecem que são meio cagão Eles estão naquela casa ali Estão naquela casa ali Cinza ali, marrom Sei lá Tá indo pra extração? Eu não, eu não Vou ficar marcando os caras Caralho, velho É, no fim No fim, tipo A premissa do jogo É ter esses bosses e tal No final das contas Para os players se encontrarem Né, mano No final das contas É um Battle Royale Só que é um PvP PVE também, né Contra os monstros Ambiente e tal Mano, é muito bom Esse jogo aqui, muito bom, mano Pena que o público do jogo É bem pequeno Ah, esse jogo é muito nichado, né Que nem o Tarkov Tanto player, quanto Specs Ele é muito nichado Ele é barato, né Perto do Tarkov Ah Pegar uma lata Ah, por exemplo, faz isso não Acabei de tomar dois copos de ping aqui E agora, hein Ah, eu vou arriscar, hein Eles vão estar esperando a gente fazer isso Peraí, eu vou escapar, peraí Eles estão aqui dentro, peraí, peraí Eles estão com alavanca, essas paradas todas, viu Ah, eles devem estar aqui Aqui dentro, pararam o cara Tá aqui ainda, os sandálios aqui dentro da casa Matou? Matou? Uhu Uhu Troca não, troca não E vendeu, foi pegar uma lata e já... Ó, tem 20, mais alguém Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Por aí Tô vendo ele, cadê? Tô à direita ali, ó Não Não Parece que tem mais dois, caralho Não 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 Não, não, tô full, tô full Será que pegou um highlight ali, velho? Será que pegou um highlight ali, velho? Caralho Caralho, essa luta tá muito intensa Tô ficando intenso Ah, não sei onde tá o cara não, mano Ele tá aí dentro, né? Nossa, que susto, caralho Tá aqui do meu lado Ah, não sei onde, mas tá aqui pro meu lado Ó o Joe perdido, ó Caralho Caralho Não tô vendo ninguém Caralho, não vi nada Ah, já vi Caiu? Matei, matei, matei Uh Só tinha mais um? Não Não sei, pode ser que sim, mas Caralho, eu subi aqui na torre e não vi ninguém Ah, tava estranho porque eu vi duas pessoas atirando diferente Ao invés de ser só ele Tá se mexendo? Eu tô parado agora Eu tô ouvindo alguém se mexer Eu tô parado Tô vendo alguém agachado Ó, perto do cavalo, cadê o cavalo? Tu sabe mudar o cavalo? Não Recompensa do cara tá onde, mano? É esse aí que tá com recompensa? Não sei, eu quero pegar pra ver onde tá o maluco Tô com a arma, eu acho, sem querer Não, não tá esse aqui Nem um desses aqui Recompensa tá aqui, ó Vem comigo junto aqui, vem comigo junto Nossa! Vi alguém? Não, você quer tiro não, foi? Traz, traz, traz Filho da pul Caralho, onde que ele tava? Que eu não vi Nossa, tinha mais dois caras ainda, velho Caralho Caralho Caralho, ele foi ligado na treta mesmo e não vi ninguém Caralho, só que o quest tá bugado ali Caralho, não vi ninguém César Nossa, o que você fez, César? César 1 César 1 Nossa, e agora os caras falaram de fazer o Flávio do Nick Que eu...